Item 7. Processo 48.500.0014.80.2018-59. Trata-se de recursos administrativos que foram interpostos pelas distribuidoras Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL Paulista, Companhia Jogari de Energia, CPFL Santa Cruz e Electroredes S.A. em face do despacho 1150 de 2018, que foram emitidos pela Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, que alterou o tempo para o faturamento da energia elétrica destinada à iluminação pública e das vias internas de condomínios de 38 municípios da região de Bauru e Estado de São Paulo. O relator diretor Rodrigo Limpe Nascimento informa para o item a previsão de duas sustentações orais. Em 10 de novembro de 2017, por meio do ofício 2563 de 2017, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no município de Bauru, protocolou na ANEL o pedido de adequação nos tempos de faturamento do sistema de iluminação pública de 38 municípios da região de Bauru, no Estado de São Paulo. O pedido da Procuradoria da República foi fundamentado no ofício nº 071 do Observatório Nacional, encaminhado pelo próprio, ao Procurador da República do município de Bauru, em 16 de outubro de 2017, no âmbito do procedimento preparatório nº 1.34-003-000591-2017-16. O pedido foi recepcionado na Procuradoria Federal junto à ANEL, que emitiu o parecer nº 62 de 2018, aprovado em 7 de março de 2018, opinando pela legitimidade do Ministério Público Federal para requerer administrativamente a utilização de estudo do Observatório Nacional para fins de faturamento de iluminação pública, complementando com a recomendação de que as distribuidoras responsáveis pelo fornecimento de energia nos municípios relacionados fossem formalmente intimadas a participar do processo de alteração do tempo de faturamento do sistema de iluminação pública. Seguindo a recomendação da Procuradoria, a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição emitiu ofícios solicitando a manifestação das distribuidoras CPFL Paulista, CPFL Santa Cruz, Electro e a Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema, Avaré e Seripa, sobre o estudo realizado pelo Observatório Nacional para os municípios que constavam do pedido da Procuradoria da República. Após as manifestações da empresa, contrárias ao laudo do Observatório Nacional, a SRD avaliou a questão, consolidando a análise na nota técnica 57 de 2018, de 23 de maio de 2018. Fundamentada na competência prevista no artigo 1º, inciso 1 da portaria nº 4845 de 2017, a SRD decidiu acatar o pleito do Ministério Público Federal e publicou o despacho 1.150 de 2018, com a seguinte decisão, aprovar que os tempos do anexo 1 sejam considerados para o consumo diário para fins de faturamento da energia elétrica destinada à iluminação pública e à iluminação de vias internas de condomínios nos respectivos municípios. E também determinar que as distribuidoras CPFL Paulista, CPFL Santa Cruz, Electro e Seripa considerem no prazo de até 30 dias os valores de tempo do item nos faturamentos subsequentes à publicação deste despacho, bem como promovam as alterações contratuais necessárias. Por meio das cartas nº 124, 060 e 089 de 2018, todas protocoladas em 4 de junho de 2018, as distribuidoras CPFL Paulista, CPFL Santa Cruz e Electro interpuseram tempestivamente recursos administrativos em face do despacho nº 1.150 de 2018. Pelo que consta nos autos, a Seripa não apresentou recurso. Em juízo de reconsideração, a SRD manteve inalterada a decisão proferida, conforme fundamentos apresentados na nota técnica 68. Em 18 de junho de 2018, mediante sorteio, o processo foi distribuído à minha relatoria. É o relatório. Bom, antes de chamar os oradores, só relembro que, conforme a norma 18, o tempo do liste de consórcio será dividido, então será cinco minutos para cada orador, de forma que chame inicialmente o senhor Tiago Weiss Porto de Andrade, que representa a Electro-Redes S.A. o senhor Tiago Weissista. O senhor Tiago Weissista. Alô? Primeiramente, bom dia a todos. Eu acho que o primeiro ponto é que não tem como negar que o estudo do Observatório Nacional é legítimo, Ele é um instituto vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E ele é responsável, de fato, pela apuração e determinação do tempo de iluminação pública, conforme já previsto no artigo 24º, parágrafo 1º da Resolução 414 de 2010. Entretanto, há que se observar todas as premissas e pendências apontadas por esse próprio estudo. Então, para fazer isso, eu trago aqui alguns trechos desse ofício, para que a gente possa discutir e deliberar um pouco mais sobre isso. O primeiro ponto, ele já no primeiro parágrafo, fala da tolerância estimada de média, que é de, no mínimo, mais 11 minutos. Essa tolerância leva em conta somente a variação da fotocélula. O que isso significa? Que o tempo, na verdade, que está na tabela, ele varia, por exemplo, para dois municípios da Electro, de 11,35 para 11,46. Bom, diante disso, se o próprio estudo já indica uma tolerância média, por que a gente vai considerar sempre o menor valor possível e não considerar esse valor da tolerância? Mais adiante, a gente passa para um próximo parágrafo, que ele levanta dois pontos que a gente deve destacar. O primeiro, vou ler exatamente como está escrito, abre aspas, cada amanhecer ou anoitecer com um tempo nublado ou chuvoso pode fazer com que o tempo de iluminação artificial aumente de muitos minutos. Por esse exemplo, pode-se facilmente observar um aumento de 30 a 60 minutos. Fecha aspas. Então, baseado nisso, a gente tentou trazer aqui alguns dados para indicar qual é o tempo de guias, quantidade de guias no ano que a gente tem nublosidade ou parcialmente nublados na região de Bauru. Então, eu trouxe aqui dados da Metal Blue. A Metal Blue é um instituto que busca dados meteorológicos dos últimos 30 anos. e eu retirei esse gráfico exatamente do site deles, que ele mostra a quantidade de guias de sol parcialmente nublados e nublados dessa localidade. E aí eu consegui constatar que 135,5 guias de sol são num ano nessa região, e os outros 229,8 são guias nublados ou parcialmente nublados. Então, voltando aos dados do ofício, se a gente fizer uma conta, seguindo os mesmos critérios que tem no ofício, a gente teria um acréscimo na média de 3 a 6 minutos no tempo de iluminação artificial no mês. Esse item é tão relevante para o ofício, ele dá um destaque tão grande no ofício, que ele apareceu 25 vezes nas 18 páginas que o ofício apresenta. Então, ele sempre dá o destaque que todas as premissas adotadas foram em condições de tempo bom. Ou seja, ele dá essa ênfase em todas essas partes, esse trecho é grifado, para dar a sua devida ênfase e mostrar que o estudo mostra um tempo que é o menor possível. Passando adiante, ainda naquele ponto, o relatório fala um pouco sobre a topologia local. E aí, para isso, eu trago mais um item que ele detalha, que é o item 8.3, que ele ressalta que todas as premissas adotadas não se levam em consideração a topologia local. Ele considerou uma situação perfeita, que não houvesse sombras, prédios, árvores, nem tampouco túneis, qualquer coisa que possa afetar a iluminação pública. Então, ainda destacando um trecho do ofício, ele aponta. É preciso realizar medidas para relacionar a topologia local com o tempo médio de iluminação pública. Então, ele já demonstra que precisa ter algum estudo aprofundado para identificar qual é esse impacto. Ainda no item 8, ele lista vários itens que, em caso de condições de tempo bom, ainda haveria um impacto no tempo que é apresentado por eles. E aí, eu trago mais dois desses itens. Um deles é o item 8.4, que fala da calibração das lâmpadas. E aí, ele... Ainda mais uma vez, o texto diz, né? O erro de calibração, pelo que foi pesquisado, pode chegar a 10%. E aí, no final, ele conclui. Nessa situação, teríamos uma variação da média anual de tempo de iluminação pública de cerca de 12 minutos para latitudes em torno de 20%. Então, já seria um minuto a mais no tempo mensal, considerando os dados do próprio ofício. Mais um item, a colocação da fotocélula, que ele fala que um pequeno desvio angular no posicionamento da fotocélula vai alterar em muitos minutos o horário de acionamento do desligamento controlado por essa fotocélula. Então, assim, se a instalação não for adequada, não for completamente bem feita, haveria um impacto e um aumento na iluminação pública. Esse é um fator que também a gente não consegue estimar qual seria o impacto. Então, assim, diante de tudo isso, será que o tempo mesmo que a gente deve observar é o menor tempo da tabela? E aí eu trago um trecho, que é a conclusão do ofício, que aí eu vou ler exatamente, transcrever exatamente como tem. Abre aspas. Obtivemos, assim, um valor da média que é o menor possível. Ao se levar em conta os dias nublados e chuvosos, o valor apresentado será ainda maior. Então, ele demonstra sempre que o tempo que ele apresentou na tabela é o menor tempo possível. E, no próprio ofício, ele traz dados como a meteorologia, a calibração e a tolerância da média, que, se a gente puxar 11 minutos da tolerância, 6 minutos dos dias nublados, cálculos utilizados por eles, e 1 minuto da calibração, a gente teria que acrescentar, pelo menos, só levando esses três fatores em consideração, 18 minutos ao tempo da tabela. Então, a gente demonstra aqui, com os dados do próprio ofício, que cabe incluir alguns tempos que o ofício aponta, mas não inclui nos dados dele. Então, o relatório, ele deixa claro, a gente não quer fugir desses dados, mas ele demonstra, de fato, que o tempo que ele estima, que ele considera, é o menor tempo possível, e ele dá subsídios para que a gente consiga trazer um tempo maior do que esse. Muito obrigado. Convido, na sequência, o senhor Carlos Brandão, que representa a Companhia Paulista de Forças Luiz CPFL, para fazê-los dar a palavra na tribuna. Bom dia a todos. Então, o nosso recurso administrativo, eu queria abordar um pouco aqui, com relação ao despacho 1.150, que alterou o tempo de faturamento de energia para o sistema de iluminação pública e de vias internas de condomínio. Um pequeno histórico aqui, em 29 de março de 2018, deste ano agora corrente, nós recebemos dois ofícios, um para Paulista e um para Santa Cruz, 109 e 110. O assunto, a alteração no tempo de faturamento de iluminação para diversos municípios da área de concessão da Paulista e Santa Cruz. e faz referência a exatamente o ofício encaminhado pelo Ministério Público de Bauru, ofício 2563, de 10 de 11 de 2017, que encaminha o estudo realizado pelo Observatório Nacional. Eu trago aqui, a exemplo do meu colega Tiago, alguns trechos, tanto do ofício encaminhado pelo Diretor-Geral do Observatório Nacional, quanto do relatório propriamente dito, desenvolvido por um especialista do Observatório. Um ponto que a gente está destacando aqui, que é importantíssimo, demonstra a carência de assertividade dos novos valores apresentados de consumo diário de iluminação pública, em razão de desconsiderar elementos essenciais à sua apuração, tais como a seguir se extrai do referido documento e relatório. Há exemplos do colega, da Electo, um dos trechos apontados no ofício, que os valores foram determinados para condições meteorológicas em tempo bom, se todos os dias do ano fossem dias claros. Se forem considerados os dias nublados e chuvosos, a média será maior. Isso é tudo item extraído do documento do Observatório Nacional. Conforme apontado, por exemplo, pode-se facilmente observar um aumento de 30 a 60 minutos, a depender da nebulosidade do dia. Outro item apontado no ofício é que os valores especificados na tabela não levam em conta a topologia local, ou seja, lâmpadas sob árvore, prédios, encostas, túneis e etc. Outro item é a tolerância estimada da média de consumo diário, que é no mínimo de mais 11 minutos, a exemplo do que apontado, leva em conta somente a variação da fotocélula. Ou seja, de toda a tabela apontada pelo Observatório Nacional, você tem que acrescer no mínimo 11 minutos por conta exclusivamente da fotocélula. E o último item aqui que a gente extrai lá do relatório, para melhor estimativa da tolerância da média, que é o item que eu abordei acima, que em mais 11 minutos, tornam-se necessárias medidas durante pelo menos um ano inteiro. Isso está no corpo do relatório e em maior diversidade de locais. Obetivinhamos, assim, um valor da média que é o menor valor possível, ao se levar em conta que os dias nublados e chuvosos, o valor apresentado será ainda maior. Aí, agora, eu trago alguns pontos aqui, algumas considerações do Grupo CPFL. Primeiramente, a gente aponta aqui a necessidade de observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a empresa não teve a oportunidade de apresentar um estudo que fizesse um confronto com o estudo do Observatório Nacional. em que, pese a gente considerar que o Observatório é o órgão competente para se fazer o estudo. Mas, as próprias excepcionalidades apontadas nos caminham, nos endereçam para um estudo mais aprofundado. Aí, a gente traz aqui que a regra geral apontada pela Resolução 414, artigo 24, seu capte é de 11 horas e 52 minutos. Só relembrando um pouquinho, a 456, ela trazia 360 horas, mês, ao longo de 12 meses, que daria 4.320 horas, ano de faturamento de iluminação pública. A revisão da 414, com a contribuição do Observatório, trouxe 4.332 horas, ou seja, 12 horas a mais de faturamento. Realmente, as empresas tiveram uma cresce de faturamento. Entretanto, a metodologia apontada, ela carece de um acompanhamento mais amiúdia, entendo a gente. E, agora, um destaque importante aqui, o paráfro primeiro, é que o tempo a ser considerado para o consumo diário pode ser diferente, estabelecido no capte, após o estudo realizado pelo consumidor e distribuidora, junto ao Observatório Nacional devidamente aprovado pela ANEL. Então, as empresas do Grupo CPFL somente foram notificadas a partir do processo com o recebimento dos ofícios apontados lá no preâmbulo, no histórico que a gente trouxe, somente em março de 2018. O referido estudo foi efetuado somente pelo Observatório Nacional, sem a participação das servidoras, que foram apenas cientificadas desse estudo um ano depois. A exemplo de ver o número de abertura do processo, que foi em 2016, pelo Ministério Público de Bauru, solicitando que o Observatório fizesse o estudo. Outro item apontado aqui é a de se observar que, no caso em questão, houve o atendimento de apenas o pressuposto da norma qual seja o estudo que foi realizado pelo Observatório Nacional. Aqui eu trago um trecho do parecer da Procuradoria Federal na ANEL, o 62, de 16 de fevereiro de 2018, que subsidiou a publicação do despacho 1150. No item conclusão, no item 23.3, a Procuradoria opina pela desnecessidade de formulação do pedido pelo consumidor e ou pela distribuidora de energia elétrica para afastamento do faturamento, por estimativa de que trata o artigo 24 da Resolução 414, podendo o ANEL, inclusive de ofício, determinar a alteração do tempo considerado com o consumo diário nos casos em que a medição não é instalada, desde que a decisão seja fundamentada em estudo realizado pelo Observatório. E no item 23.4, a Procuradoria opina pela necessidade de revisão da redação do artigo 24, em conformidade ao item anterior apontado pela Procuradoria. Aí, o grupo CPFL entende que o posicionamento acima descrito deixará de observar o contraditório da ampla defesa e devido processo legal. A SRD, antes de revisar a norma, já aplicou a recomendação acima descrita. A gente entende que não está correto. Teria, já que assim, abre uma adiância pública, que nós vamos discutir e chegar no consenso. A metodologia do Observatório apresenta diversas simplificações e que reduzem o tempo médio de ar de consumo com prejuízos para as servidoras no faturamento. E o pleito, ele é muito simples, é que haja uma solução conjunto, que a gente realize estudos antes da efetiva alteração do faturamento, com medições, em campo, devidamente acordado com o observatório e os próprios municípios envolvidos, e com a durabilidade que não seja suficiente para trazer um estudo mais confiado. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Aqui trata-se de recurso contra a decisão da SRD, que adotou o estudo do Observatório Nacional para a fim de faturamento da energia elétrica destinada à iluminação pública de alguns municípios do Estado de São Paulo. O faturamento de iluminação pública é feito por estimativa, já que não há obrigatoriedade de se utilizar medidores para essa classe de consumo. O problema todo é porque realmente não tem medidor, então, tanto o estudo do Observatório quanto o que está na resolução são estimativas. e a resolução 414 estimou como consumo diário o tempo de 11 horas e 52 minutos. E a mesma resolução permitiu que essa estimativa de tempo seja substituída por um estudo produzido pelo Observatório Nacional, ou seja, o estudo do Observatório prevalece sobre aquela estimativa, embora ambos sejam também estimativos. e com relação ao rito para a substituição do faturamento, este processo teve início a partir de uma representação do Ministério Público Federal que questionava justamente a medição da iluminação pública nos municípios. E a Procuradoria emitiu o parecer 62 de 2018 opinando preliminarmente pela legitimidade do Ministério Público para requerer a instauração de processo administrativo na NEL para que seja utilizado o estudo do Observatório para fins de faturamento de iluminação pública. E opinou-se também pela necessidade de se intimar às concessionárias de distribuição afetadas para participarem do processo. E as concessionárias foram formalmente intimadas e puderam inclusive questionar como fizeram o estudo do Observatório Nacional não havendo portanto que se falarem em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. E uma vez apresentado o estudo a NEL conforme determina a norma deve aprovar a substituição do faturamento no termo do parágrafo primeiro do artigo 24 da resolução 414 que foi feita pela SRD. E a sugestão feita pela Procuradoria de alterar a norma é para deixar claro que não precisa ser feito um pedido conjunto da distribuidora e do consumidor para que seja feita essa substituição da estimativa. Então portanto a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Para melhor avaliação das razões recursais é pertinente transcrever o dispositivo da resolução normativa 414 que regulamenta o assunto. Aqui eu não vou ler todo o artigo que já foi passado pelos colegas que apresentaram vou apenas destacar o parágrafo primeiro que o tempo a ser considerado para o consumo diário pode ser diferente do estabelecido no caput após estudo realizado pelo consumidor e a distribuidora junto ao Observatório Nacional devidamente aprovado pela ANEL. A decisão proferida pela SRD afetou o faturamento relativo ao consumo de energia no sistema de iluminação pública de 38 municípios localizados no estado de São Paulo conforme tabela 1. Conforme detalhado na nota técnica 57 de 2018 e no anexo 1 do despacho 1150 de 2018 o tempo de consumo para faturamento por estimativa de iluminação pública foi reduzido para todos os municípios variando entre 11 horas e 36 minutos diários e 11 horas e 32 minutos diários a variação entre 2,2 e 2,8% Nos recursos apresentados as distribuidoras CPFL Paulista CPFL Santa Cruz e Electro alegaram em síntese que o despacho 1150 de 2018 deveria ser revogado pois teria ocorrido violação da resolução normativa 414-2010 e inobservância dos princípios do contraditório da ampla defesa e do devido processo legal segundo as recorrentes o estudo do observatório nacional não foi realizado conjuntamente pelo consumidor e a distribuidora conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 24 da referida norma mas sim unilateralmente pelo observatório nacional desta forma as empresas alegam que não lhes fora oportunizada a chance de criticar as premissas utilizadas tampouco lhes fora franqueada a possibilidade de contribuir com o estudo sobre o assunto a SRD observou que as distribuidoras citadas interpretaram de forma equivocada o comando primeiro comando parágrafo 1º do artigo 24 da resolução 414 não atentando para a manifestação da procuradoria federal citada na nota técnica 56 de 2018 que o procurador acabou de repeti-la portanto eu vou destacar só um trecho aqui que diz que é irrelevante se o pedido de realização do estudo foi solicitado por uma ou outra parte ou por ambas em conjunto isto porque a resolução 414 não poderia afastar a observância de direito básico do consumidor que consiste no direito a obtenção de informação clara e precisa acerca do serviço prestado com especificação correta de quantidade características composição qualidade preço etc no caso o ministério público que representou os consumidores na solicitação do pedido assim de acordo com a procuradoria é irrelevante se o pedido de realização do estudo foi solicitado por uma ou outra parte ou por ambas ou ainda pelo ministério público em nome dos municípios visto que a redação do parágrafo primeiro do artigo 24 deve ser interpretada de forma sistêmica completou a SRD que o mesmo vale para as alegações das distribuidoras de que não teriam participado da confecção do estudo no processo que tratou de caso análogo referente ao município de Poços de Caldas em Minas Gerais a Procuradoria Federal emitiu o parecer 455 2017 que afirma que existe um poder dever da ANEL em face da regulamentação existente ao tomar conhecimento do laudo produzido pelo Observatório Nacional conforme trecho a seguir por outro lado o conhecimento da agência quanto a existência de laudo técnico produzido por órgão oficial e com competência para avaliação técnica sobre a matéria impõe como medida de legalidade a determinação para que a concessionária proceda à adequação do procedimento de cobrança do consumidor para que não se permita por vias reflexas o locupletamento sem causa da distribuidora portanto o motivador da decisão da SRD não foi uma manifestação qualquer e unilateral de uma das partes mas sim um estudo realizado pelo órgão que oficialmente detém a competência para tanto não há óbice para que as distribuidoras desenvolvam uma agenda junto ao Observatório Nacional de forma a realizar se necessário as medições de campo para revisar o estudo preferencialmente de forma conjunta com o próprio município apresentando posteriormente os resultados para avaliação da ANEL porém não seria pertinente que a ANEL ignorasse o estudo já existente sem qualquer razão de ordem técnica sob pena de prejudicar indevidamente os municípios consumidores com o faturamento a maior do consumo de energia nos respectivos sistemas de iluminação pública desta forma a possibilidade de alteração no tempo do consumo para fins de faturamento em determinado município a partir de estudo produzido unilateralmente pelo Observatório Nacional visa reconhecer a especificidade local em termos de necessidade de maior ou menor tempo de utilização da iluminação pública portanto o estudo específico que considere a latitude a longitude e a altitude do próprio município deve prevalecer sob a regra geral prevista no artigo 24 da resolução 414 ademais observa-se que as distribuidoras recorrentes foram notificadas pela SRD para participar do processo tendo sido seguido o rito estabelecido na resolução normativa anel 273 e na lei 9784 de 99 adicionalmente a Electro alegou em sua manifestação que o estudo do Observatório Nacional foi abrangente e se aproveitou de dados gerais para aplicação em determinada região o que pode acarretar uma generalização que não condiz com a realidade local para os municípios de Aembi Conchas Porangaba e Torre de Pedra não tendo portanto observar as características específicas de cada município como geografia localização clima etc acompanhe o entendimento da SRD que não acolheu essas elegações visto que a correspondência do Observatório Nacional apenas resume os estudos realizados mas permite saber que os parâmetros de latitude longitude e altitude foram utilizados de forma individualizada para cada município quanto a utilização de outros fatores tais como geografia e clima de cada município ressalta-se que a exemplo do tempo disposto no caput do artigo 24 da Resolução 414 o cálculo do Observatório Nacional é teórico e leva em conta a latitude a longitude e a altitude da localidade de cada município as equações do movimento da terra em torno do sol e os valores de iluminância previstos na norma NBR 51.236 da BNT evidentemente um estudo como esse pode ser aprimorado porém até que isso ocorra não se justifica sua não utilização visto que os aprimoramentos possíveis citados nas alegações também não foram considerados no tempo de 11 horas e 52 minutos utilizado de forma genérica para todo o país ou seja se há uma generalização que não condiz com a realidade local essa generalização é ainda maior no tempo anteriormente utilizado para faturamento e esse é exatamente o problema que se quer resolver como uma estimativa individualizada por município A SRD observou ainda que as distribuidoras não citam em suas manifestações do processo nenhum fator que poderia reduzir o faturamento de iluminação por estimativa como por exemplo a redução da luminosidade no decorrer da vida útil das lâmpadas e a redução do consumo dos equipamentos auxiliares comumente considerados em sua potência nominal durante toda a vida útil Outros fatores não considerados que podem reduzir o faturamento do sistema de iluminação pública são as interrupções de fornecimento ocorridas no período noturno e o nível de tensão entregue pelas distribuidoras O que ocorre na prática é o uso de uma estimativa mais específica do que a anteriormente utilizada para o tempo de consumo nos municípios que foram objeto de estudo mais específico em relação à estimativa da norma O consumo efetivo dos pontos de iluminação é desconhecido e só poderia ser conhecido caso a distribuidora investisse na instalação de medição exclusiva para as redes de iluminação pública Neste sentido as afirmações da CPFL de que a utilização de média proposta pelo Observatório Nacional traria como consequência faturamento de energia elétrica com valores inferiores em relação aos consumos efetivamente havidos pelos pontos de iluminação acarretando assim a elevação do montante de perdas não técnicas apuradas pelas distribuidoras também não devem ser acolhidos pois são suposições desprovidas de comprovação técnica diante do exposto e do que consta no processo 48500 001480 2018-59 voto por conhecer e no mérito negar provimento aos recursos administrativos interpostos pelas distribuidoras CPFL Paulista CPFL Santa Cruz e Electroredes em fácil despacho 1150 de 2018 emitido pela SRD Em discussão fazer só um comentário que esse ponto é um ponto realmente bastante controverso sempre entre a distribuidora e a prefeitura então e por mais que façamos qualquer esforço para melhorar os estudos eles serão sempre estudos até que tenhamos a medição efetiva entendendo que a utilização do estudo feito pelo Observatório Nacional em que pese alguns melhoramentos que os representantes das distribuidoras fizeram nos parece que é uma aproximação melhor do que o que vinha sendo tradicionalmente utilizado e eu acho que o encaminhamento que o Rodrigo está colocando no sentido de que as distribuidoras procurem o Observatório Nacional apresentem suas premissas e eventualmente o estudo possa ser revisto isso está sempre aberto é isso né Rodrigo exatamente essa é o a ideia do processo trazer uma estimativa mais adapta a realidade do que a da norma e o novo estudo naturalmente seria bem vindo quanto mais preciso melhor naturalmente incorporaremos na determinação ao período de faturamento pela distribuidora aos municípios ok em votação acompanho o relator eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu por conhecer e no mérito negar aprovimento aos recursos administrativos interpostos pela distribuidora da companhia paulista de força e luz CPFL paulista companhia jaguaria de energia CPFL Santa Cruz e eletro redes SA em face do despacho 1150 2018 emitido pela SRD próximo item